O Grupo A, composto por Ana Rita, Carolina Flores, Carolina Leite e Pedro Costa, apresentam no âmbito da disciplina de aplicações informáticas B a melhor solução educativa, o iSchool. Este trabalho tem como objetivos compreender o conceito de interatividade, desenhar uma solução interativa no âmbito da área da educação, tendo em conta as necessidades do utilizador, reconhecer as vantagens que a solução oferece, recorrer a equipamentos de realidade virtual já existentes, classificar a solução de acordo com parâmetros como o nível e os tipos de interatividade, assim como os seus contenidos, e identificar um objeto que sirva de exemplo a cada uma das classificações usadas. O que é então a interatividade? A interatividade agrupa as várias formas pelas quais o ser humano se relaciona com a informação através do computador. As aplicações interativas podem ser classificadas de acordo com a área de utilização. Por exemplo, a nossa aplicação é educativa, tendo como público-alvo alunos e professores e ser utilizada em computador ou em tábua. O que é que o iSchool é então capaz de fazer? Esta aplicação está equipada com reconhecimento de voz e som, o que permite transcrever aquilo que o utilizador diz e, posteriormente, editar este cheiro. No fundo, o iSchool potencia uma nova forma de tirar apontamentos. Na aprendizagem de música, esta tecnologia permite a detecção e sinalização de erros de uma música tocada e também virar automaticamente a página de uma partitura. Ajudas preciosas na vida de um mundo. Quanto à aprendizagem de línguas estrangeiras, o estudante pode escutar-se a si mesmo e a falantes nativos para melhorar a sua pronúncia. O iSchool utiliza também a ligação à internet e permite a criação simples de espaços partilhados entre grupos específicos. Deste modo, torna-se muito mais fácil fazer trabalhos de grupo. A comunicação professor-aluno também beneficia. O professor tem acesso automático aos trabalhos terminados do aluno e pode inserir comentários construtivos e a classificação nos números. Por fim, como é evidente, o aluno tem acesso a páginas web com informação relevante para os seus estudos. Uma das funcionalidades mais importantes do iSchool é a importação e a organização de fecheiros de diferentes tipos. manuais escolares, e-books, fichas, documentos office, fecheiros de áudio e vídeo, imagens, entre outros. O iSchool é o dossiê adaptado para o século XXI. A sua apresentação pode ser personalizada a gosto. Tem espaço para um sem fim de informação. Vários conteúdos podem ser visionados em simultâneo e as anotações e marcações são rápidas e práticas. O iSchool não estaria completo se não oferecesse a possibilidade de editar e criar documentos em multimédia. Entre as suas funcionalidades com mais potencial nesta área estão a extração e a exibição de dados sob várias formas. A correção de erros, o dicionário e desálogos e o auxílio à organização em termos de documentos para que as tarefas sejam sempre cumpridas com sucesso. Possui ainda um conversor de unidades, a capacidade de uma calculadora gráfica e, por fim, é possível utilizá-lo para desenhar. Agrupando este mundo de potencial educativo, o iSchool permite ao aluno, aos seus pais e ao professor monitorizar a sua evolução e garantir o cumprimento de trabalhos. Como em qualquer aplicação interativa, o utilizador comunica com o computador através de periféricos de entrada, neste caso, o ecrã tátil ou rato e teclado e dispositivos de reconhecimento de voz. E o computador transmite dados ao utilizador através de periféricos de saída, o ecrã e o alto-falante. Com todas as funcionalidades que falámos, o iSchool vai responder a várias questões por válido. O uso de vários mídias contribui para uma aprendizagem mais ativa e eficaz. O estudo independente é facilitado pela proteção de erros, organização simples de materiais e substâncias pesquisas. A comunicação entre alunos e professores tem muito a ganhar, tanto no ensino à distância como no regular, através das redes de partida. Com o iSchool, trabalhar em grupo torna-se bem mais eficaz e a avaliação construtiva permite uma evolução mais rápida e consciente do aluno. A união de diferentes funcionalidades em uma única aplicação e a sua organização intuitiva tornam o iSchool uma máquina de economização de tempo e respondem ao desafio de lidar com grandes quantidades de informação. O iSchool integra diversas funcionalidades úteis para estudantes com necessidades especiais, sendo uma aplicação realmente aberta a todos. Esta é ainda uma aplicação ecologicamente responsável, pois pode contribuir muito para reduzir o abate de árvores. Ao reduzir a quantidade de peso que os estudantes levam para a escola, evita também futuros problemas de saúde derivados de má costura. No entanto, existem também algumas desvantagens na utilização do iSchool, nomeadamente o cansaço que resulta da leitura em ecrã e os problemas em aberto na relação a direitos de autor e pirataria de fecheiros. Partindo das tecnologias já existentes ou em desenvolvimento que nos inspiraram na criação do iSchool, vamos abordar a viabilidade tecnológica do nosso produto. As tecnologias de reconhecimento de voz são consideradas por muitos o futuro da informática. Embora hoje em dia ainda não tenham poder suficiente para cumprir as funções do iSchool, é de prever, pela sua rápida evolução, que venham a ser capazes de o fazer em poucos anos. A título de exemplo do que existe hoje em dia, citamos o CMU Sphinx, um programa de código aberto desenvolvido numa universidade americana que inclui o reconhecimento de voz e o dicionário de pronúncia. Quanto à partilha simples documentos, inspiramos-nos no serviço Dropbox, que permite gravar fecheiros na Dropbox pessoal e aceder aos mesmos em rede ou partilhá-los com um grupo pré-definido. O iSchool inclui ebooks, cuja comercialização está já a crescer muito devido a dispositivos como o Kindle da Amazon e é já frequente encontrar manuais regulares em serviço. Estes utilizam interatividade multimédia e por isso são facilmente integráveis na nossa aplicação. Quanto às potencialidades de desenho, inspiramos-nos na aplicação para iPhone, iPad e iPod Touch brushes, que inclui uma vasta palette de cores e pincéis. Permite a aplicação de várias camadas e um grande zoom, baseando-se numa interface simples, mas poderosa. Em particular, as cores, tons, saturação e transparência estão à escolha do utilizador. A edição é simples e versátil e as ações, ao produzir o desenho, são gravadas e podem ser reproduzidas. Vamos agora abordar alguns aspectos teóricos, nomeadamente os graus, tipos e componentes da interatividade. O primeiro grau baseia-se na personalização da apresentação, permitindo a escolha da ordem, velocidade e forma de apresentação, critérios que o iSchool satisfaz. No segundo grau de interatividade, o input fornecido pelo utilizador é integrado na apresentação, o que significa que é possível anexar nova informação, enriquecer a que já existe ou modificá-la. Verifica-se que o iSchool também satisfaz todos estes princípios. Por fim, no terceiro grau, o sistema de adaptação ao input do utilizador. O iSchool é limitado neste aspecto, uma vez que identifica alguns tipos de dados no input do utilizador e gera uma saída de informação adequada aos mesmos, mas não dá respostas muito diversas ou específicas. Conclui-se então que o iSchool se enquadra no segundo grau de interatividade, mas possui certas funcionalidades do terceiro. Para clarificar esta noção de graus, vamos dar um exemplo correspondente a cada grau. Um DVD pertence ao primeiro grau, um documento Office ao segundo, e um videojogo ao terceiro. Para caracterizar o iSchool, importa também considerar o papel dos seus competentes. A comunicação, transmissão recíproca de informação entre o utilizador e o sistema, efetua-se através de periféricos. O feedback permite regular a manipulação dos objetos do ambiente virtual a partir dos estímulos sensoriais que o utilizador recebe do sistema. O controle e a resposta permitem ao sistema regular e atuar sobre os objetos no ambiente virtual. O tempo de resposta, tempo em tração do utilizador sobre um objeto no ambiente virtual e a alteração correspondente no sistema, deve ser pública. A adaptabilidade é a capacidade que o sistema possui de alterar o ambiente virtual em função das ações do utilizador sobre os seus objetos. Por fim, a cocriabilidade permite ao utilizador controlar a sequência, o ritmo e o estilo das ações desenvolvidas sobre o conteúdo no ambiente virtual. Todas estas componentes estão presentes em diferentes funcionalidades do iSchool. A interatividade do iSchool evita a ligação, visto que o utilizador tem acesso a todos os trajetos relevantes no ambiente flexível. Já o grau de interatividade quanto à relação a uma e-máquina é 4G, pois há controle da sequência, ritmo e estilo das ações sobre os objetos. Quanto à estimulação sensorial, é baixo, pois apenas são estimulados dois sentidos e o utilizador não se sente dentro do ambiente virtual. Concluímos então que a utilização da interatividade pode contribuir para melhorar as nossas vidas, em particular na área de educação, pois torna a aprendizagem mais motivante. Neste âmbito, pensamos que o iSchool pode dar um poderoso contributo por integrar uma grande diversidade de funções de forma fácil de mudar. É sem dúvida uma aplicação para o futuro.